Poemas inéditos de Selma Luani Poema nº 62 Pontada no peito A nossa vida é como um rio, com inesperadas curvas, estreitas passagens, devastadores alegamentos, desafiadoras cachoeiras, convidativos, remansos. Com pouco volume começa, e caudaloso vai se tornando. Enche-se de restos arbóricos, convivência concede a outros. Ofertando água aos sedentos, contornando obstáculos, vai. Recebe chuvas da época, tempestades sem aviso, às vezes danoso granizo. E sobre este caudal contam-se nevascas, frígidas coberturas e dramáticas avalanches. Numa memorável jornada, até ao seu remate chegar, vai indo este rio único. E a uma nem sempre serena, mas submissa, convergência, fatalmente dissipar-se-á.